Oferta boa e imperdível você encontra aqui no Compre Mais do Vila Nova. E hoje estamos aqui com o Iron, que vai contar um pouquinho mais pra gente das ofertas. É isso aí, Gustavo. Bom dia, bom dia a todos. Quero convidar todos os clientes, né, pra passar aqui na nossa loja, aqui na Vila Nova, né, no Compre Mais. Estamos começando aí um tabló de hoje, de sexta a domingo, produtos e precinho, sabe, precinho especial. Vamos falar aqui de algumas ofertas aqui da sessão da mercearia, pessoal. Leite Longa Vida, R$ 3,99. Temos aí o óleo de soja, R$ 5,29. Temos aí o arroz, né, o sítio do Cerrado, R$ 22,99, pessoal. E temos também o sabão em pó, né, aquele detergente em pó, é o Tixam, de 2,2 kg por apenas R$ 15,99. Muito barato, vou repetir, hein, é o detergente em pó IP, concentrado, 2,2 kg por apenas R$ 15,99. E temos também o papel higiênico, aquele bob, né, leve 12, pague 11, por apenas R$ 10,99. Estamos aqui na sessão do açougue, ó que legal, ó. É o costela bovina míngua, R$ 16,99. Temos aí a coxa sobre coxa de frango, R$ 5,79. Temos o contra filé bovino vácuo, R$ 19,99. E no final de semana não pode faltar aquela cervejinha, ó o legal, ó. É a cerveja Kaiser, aquela lata 350 ml, por apenas R$ 2,49. Vou repetir, cerveja Kaiser, lata 350 ml, por apenas R$ 2,49. E vamos falar de mais promoção aqui na sessão da mercearia, ó que legal, vinho, vinho nacional Dom Bosco, R$ 10,99. Temos promoção aqui na mercearia, molho de tomate, fulgini, sachê, R$ 1,29, hein, bem barato, hein. E temos também o chocolate, né, chocolate, né, Igual Bauer, aqui você vai levar três e pagar R$ 10, tá. Então não deixe de aproveitar essas e muito mais ofertas aqui no Compre Mais da Vila Nova. E todas essas ofertas são disponíveis no clube de clientes, né, como que eu faço para fazer parte desse clube? É isso aí, Gustavo, você pode chegar no caixa, né, e você vai fazer o cadastro lá. É bem legal isso, porque você vai ter bastante desconto aí nas suas compras. Então todos os produtos aqui desse tabloide estão todos no clube, então você vai ter um desconto legal aí, tá bom? Então só chegar no caixa, a menina vai cadastrar e você já vai ter o seu descontinho aí. Não deixe de aproveitar essas e muitas outras ofertas. Lembrando que o endereço e o contato daqui do Compre Mais do Vila Nova estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.